Que presente de aniversário, hein? Que isso, fazer um gol numa estreia no Mundial de Clubes, muito feliz. É um presente que eu não esperava e graças a Deus aconteceu. Quantos anos? 28. Mais 5? Mais 5, 33. Foi um golaço, né? Foi, foi. Contei, teve um pouquinho ali de sorte, mas foi um golaço. Graças a Deus pôde ajudar a nossa equipe. E estou muito feliz pela estreia.